Fala, galera! E isso aí, gente, vamos pro vídeo! Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez pra finalmente estar trazendo um episódio de Pokémon Sherp. Mano, eu não aguentava mais. Crazy, cadê Pokémon Sherp? Pokémon Sherp! Pokémon Sherp! Você é um lixo. Eu tô atrapalhando aqui seu início porque não é Sherp, é Sherp. É porque eu quero ficar shapeado. Faz sentido. Entendeu? Tem uma voz misteriosa aí, Arthur. Você conseguiu ouvir, velho? Eu não ouvi, mano. Mas, enfim. Rapaziada, essa é uma série que vocês gostam demais. E tá tendo muito apoio. Então, muito obrigado. Já quero agradecer. O episódio anterior saiu lá no canal do Arthur. Então, passa lá. Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like. Vamos tá batendo aí. 150 likes, mano. 150 likes. E, se não for, esqueça de se inscrever no canal. Tipo, se nem eu posto o vídeo todos os dias. E, Arthur, você sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, mano? Quer que eu diga mesmo? Por favor, cara. Então, como eu sou um gatinho, eu vou brincar com a novela de lá. Então, você tem sete vidas? Eu tenho mais de sete. Eu queria cuidar de todas elas. Que? É zoeira, rapaziada. Caramba, rapaziada, mano. Faz tanto tempo que eu não gravo isso daqui. Que eu não sei mais nem como grava. Mas eu queria falar pra vocês que a Adam atualizou. Então, chegou algumas coisas bem legais. E, galera, aconteceu, mano, que eu vi um Professor Carvalho spawnado pelo mapa. Tá lá no spawn. Depois eu mostro lá pra vocês. Vai sair um andando? Aqui, 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 aqui. O que? Eu tenho aqui. Você tem? Você tem? Ah, você não me inventaram, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! Galera, ele é meu tio, tá? Ele é meu tio. É verdade isso, tá? Ele é meu tio. Ele é meu criou. Ele que me ensinou a ser um mestre Pokémon. E, sem querer, eu peguei um Bombassauro com ele. Mas, como eu sou o Zaskens, eu não tô nem aí. Esse Bombassauro agora é meu, cara. E eu quero o Jogu no ele. É, assim. Eu escolhi aqui um Pokémon pra mim, entendeu? Olha aqui, Arthur, que já tá acontecendo. Ele vai escolher o Skurgo, tá ligado? Não, o pior é que, tipo assim, ali, Cogu. Eu vou tentar pegar o Charmander só pra riscar o Shiny, velho. Pode crer, tenta aí. Tente aí. Caraca, eu vi o Shiny. Mentira, mentira, mentira. Não! Ah, sério? Caraca, mano. Nossa, galera. E, galera, com o Sr. Carvalho, eu também consegui pegar essa Pokédex aqui, mano. É a Pokédex que você clica aqui e fala o peso do Pokémon, etc. Mas, Arthur, você tem uma coisinha pra me dropar aí, por favor? Por gentileza, meu mano. Que é aquela vasilha lá de evolução. Quero fazer um... Ah, valeu, meu mano. Quero fazer um Venossaur, né, mano? Opa. Por quê? Ah, ele tá com... Ah, tá. Entendi agora. Não, agora é na moral. Não, não. Foi a coisa mais cagada do mundo, velho, né? Eu não tanquei isso, velho. Eu peguei muito, muito na zoeira, cara. Não, mas tá bom, galera. O que é o importante é o que importa. Pronto, agora tem o meu Venossaur, galera. Safe. O meu Viplume, galera. Eu não sei se eu uso o Venossaur ou o Viplume. Porque o Arthur já tem o Venossaur. Mas, mano, como eu já tenho a Mega Pedra, eu vou estar usando o Venossaur por enquanto. E esse daqui tá sendo o meu time até agora, mesmo. Nossa, que time agora. Seu comunista! Siga aí. Eu nem sei se é comunista que fala, mas tá bom. Galera, mano. No vídeo de hoje, eu e o Arthur vamos desafiar o Ginásio Aleatório. Porque é o Ginásio Aleatório e eu vou chamar de Ginásio Aleatório. Você sabe que Ginásio é, Arthur? É... Aleatório. É o Aleatório. Então, mano, nós andamos pesquisando muito, correndo e conhecendo aqui. E tudo indica que eu nunca errei na minha vida. Tá pra lá, Arthur. Eu nunca errei na minha vida. Eu nem reconheci a região aqui, né, mano? É, cara, eu tava andando por aqui, voando com o meu Pokémon. Voando não, né? Porque eu não tenho Pokémon que voa. Eu tava correndo em cima de um Pokémon. Mas, mano, pode me chamar de Crazy GPS. Você quer ver o porquê, Arthur? Não, não quero não. Mas se você quiser mostrar... A 200 metros, vire à esquerda. Aí você vira à esquerda. Ô, Crazy. Você sabe o que eu quero fazer agora que eu consegui tirar, mas deixa eu ir. Então, eu fiz o Charizard. Eu vou fazer o X, certo? O Y, né? Eu vou fazer o Y. E como ele já é preto no... Nossa, você vai ficar com dois pretão, né, doido? Então, aí vai ser tipo um X, só que Y. Entendeu? É isso, né, mano? É um X, só que Y e surge o Z. Exatamente. É. Eu sinto ele informar que a gente tá perdido, Coscó. Então, eu já tava suspeitando e eu acabei de perceber uma coisa. Mas passou pelo ginásio. Não, não, não. O pior não é isso. É que eu acho que eu não vou conseguir derrotar esse ginásio, não. Por quê? É que eu deixei todos meus pokémons no PC. Meu Jesus. Ah, vai lá. Ou me mata aí, Crazy. Foi só o... Calma aí. Pronto. Eu vou dar uma bisbilhotada por enquanto. Calma lá. Consegui. Nossa. Eu achei uma... Eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso aí, velho. Cara, eu achei uma passagem secreta. Quê? Juro pra você. Como assim passagem secreta? Chega aí, Arthur. Chega aí, Arthur. Olha aqui, mano. É sério. Cara, eu sou um gênio em descobrir coisas, velho. É sério. Se liga. Estou chegando. Olha o ginásio aqui, velho. Não. Você descobriu mesmo? Eu descobri, mas olha aqui. Vamos invadir. E vamos chegar, tipo, por um lugar muito aleatório. Então. Eu acho isso aqui não tá certo, não. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Come, come, come. Ó, se liga. Se liga no... Nossa construção. É isso aí. Prepare-se para a encrenca. Encrenca em duro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar o Maris da Verdade e do Amor. Aí o Arthur não lembra dessa parte. Mas é isso aí. Crazy. Arthur. Equipe Rocket jogando bloco na sua cara. É isso. Eu sou cidade da Luiz. Eu sou um gato. Eu também. É isso. Ô, doidona. A gente veio te desafiar. Bom dia. Bom dia. É mesmo, mano. Meu dia tava ruim, mas ficou bom agora que eu te vi, né? Que isso. É verdade. Você é tão linda quanto a minha Clare Fable. Nossa. Nossa, eu sou feia. Então você tá se chamando de feia, boçal. Não, mas a gente veio desafiar o seu ginásio. É isso. Eu vim pra vencer logo, né? Eu também. Eu queria vencer o ginásio. Mas se eu vencer o seu coração, eu já fico feliz. Meu Deus. Mas é isso. Ela vai embora do próprio ginásio, Arthur. Ganhamos, ganhamos. Não, não. Eu tenho que passar a insígnia. É, dá a insígnia. Não, não. Mas como funcionam as regras do seu ginásio? Quantos? Eu batalho aqui nesse ginásio e preciso de sete pokémons. Sete? Eita. Calma aí, calma aí. Eu vou pegar esse ginásio aqui. É só seis, doida. Ela tá quebrando as regras. As regras. Não, aqui é sete. Sete pokémons. Arthur, te presta um, te presta um. Aqui, escolhe um aí. Escolhe um aí. É sete. Que isso? Vai me dar esses pokémons. Escolhe um aí, escolhe um aí. Não, vai plume, né? Pode pegar. Que feio, velho. Não, vai plume é forte, pelo menos. Pode pegar qualquer um aí. Flareon, Flareon. Você é meu agora. Beleza. Então é isso. Sete pokémons. Deixa eu contar aqui. Eu peguei o gigante ali. Quanto, cinco, seis, seis. Pronto. Sim, sete pokémons aqui nesse ginásio. Nossa, mas eu tô com três de água, né, mano? Vou tirar esse. Tá, sete pokémons então. Arthur, você vai primeiro então? Ué, tá, beleza. Posso ir. Então demorou. O Arthur vai primeiro. Eu vou segundo. E beleza, galera. Essa é a minha equipe. Essa é a minha equipe. Mas antes de tudo, eu gostaria de testar algo aqui. Que agora eu estou realmente muito ansioso, mano. Porque, na moral, isso aqui, velho. Eu já sei o que é. Na moral, mano. Eu ainda não tanquei. Eu tenho pegado isso aqui na zoeira, velho. Não, não. Nossa, mano. Ele é amarelão, é lindo. Parece um super saadinho, velho. Então, e agora? Nossa. Eu não entendi por que esse mudança de cultivo de amarelo pra preto seria, né? Eu também não. Será que vai vir amarelo grande? Será? É, vamos ver. Eu acho que se for amarelo ainda ia ficar mais bonito. Mas acho que não. Ah! É mesmo, não tem sentido do amarelo pro preto, né, mano? Mas olha aí. Nossa, ela até já ficou com medo, hein, mano? Mas eu acho que o amarelo seria mais bonito, hein? Eu já sabia que era preto, porque a gente já lutou contra um desses. Não, eu lembro, lembro. Era um ginásio. Mas, enfim. A gente veio te desafiar. Porque queremos a Insignia. Primeiro vai ser meu amigo Arthur. Segundo vai ser eu. E uma boa sorte pra você. Vamos fazer uma... Ô, não me bate, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu sou tão legal. Não, eu posso fazer um acordo? Ó, se eu e o Arthur ganhar de você, você vai ter que ir no encontro comigo. Ela aceitou, ela aceitou, Arthur. Vamos, vamos, Arthur. Só vem. Vai lutar, seu. Vai lutar, seu. Vai lutar, seu. Eita, doidão. Nossa. Ó, a Aerodacto é a primeira vez que eu vejo um. Nossa, eu tô vendo que eu vou tomar uns danos aqui, velho. Arthur. Nossa, já tá tendo a combate. Meu, vai. Vai, vai. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí. Como é? Você tá zoando? Você tá zoando comigo? É isso? Deu nem tempo usar o meu. Nossa, deu... Nossa. E eu fiquei olhando pro seu Pokémon e o seu Pokémon solo. Não, eu queria melhorar o meu. A verdade é forte, hein. Mas deu nem tempo. Vai, vamos lá, então. Vamos ver o segundo dela. Nossa, esse daqui é o que eu queria. Olá. Nossa, é um clóister. Você poderia me dar esse Pokémon, né? Nossa, é um clóister. Não, agora... Não, agora... Não, ah. O Charizard não me evolui, não. Não? Não, eu não me evolui. Ele disse mais tarde, mas não me evolui. Ah, oxi. Ah, ele quer eu, viu? Não quer você, não. Ele quer eu, vô. Olha a luta, olha a luta. Mano, essa é a luta mais lenta que eu tive na minha história de treinador Pokémon, cara. Vai, 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 vai. Nossa, um só, mano. Não, o clóister é muito forte, mano. Agora... Agora é minha hora de brilhar, velho. Vamos ver se eu... Nossa, Raichu. Tá, já... Ela tá no segundo Pokémon. Cada um tá no seu segundo Pokémon. Vai, clóister. Que raichu, que raichu, que raichu. Vai, raichu, você não sai, clóister. Boa, boa. Que fácil, hein? Poderia depois fazer um projetinho com esse clóister, né? Hum, vou pensar no seu caso. Duda, que eu escolho você. Não, mano, ela tem uns Pokémon da hora, Arthur. Verdade. Eu acho que combina comigo. Que isso, cara. Nossa. Ai. Eu também tenho. Nossa, mano. Beleza, então. Tá tudo em cima ainda. Agora o negócio que já vai... Eu fico louco. Mas você tá na vantagem, Arthur. Nossa, o Venossaur. Não é só o Venossaur. É o Mega Venossaur. Eu não consigo... Tira o lutador dele. Tira o lutador dele. Agora evolui. Pronto. Ah, foi. Agora você dá um hit nesse bicho aqui. Entendeu? Nossa. Ô, caraca. Eu esperava por essa aí. Entendeu? Executor. Vai. Nossa, Executor. Ele é novo. Ele é novo. Ai, vai. Bora, bora, bora. Nossa, eu tô vendo ele acertando eu aqui. Toma. Nossa, dá nem graça, Ana. Nem clica. Eu acho que nem vi o que aconteceu com ele. Mas beleza. Mata a minha mulher! Não. Pega seus Pokémon derrotados aí. Ela tá abandonando os Pokémon dela. Então. Essa não é minha mulher, não. Nossa, essa luta tá massa, hein? Essa luta tá insana. Nossa, pegou... Nossa, mano. O seu Venossaur levou três. Não, foi só dois. Foi dois? Foi dois? Nossa. Caraca, velho. Você viu aquilo ali? Mano, eu quero ver esse Primeape. Mega... 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 Nossa. Se não fosse isso, mano... Pronto, mano. Ou Primeape insano, velho. Primeape insano. Nossa, Arthur. Meu lendário favorito, Arthur. Nossa, eu não tenho nenhuma spot, mano. Nossa. Nossa. Caraca, lendário, mano. Na artigo, mano. Ô, princesa, você tem quantos Pokémon ainda? Só esse. Eita. Pega os seus aí no chão, ó. Caraca, cara. Tem que ter uma ideia que eu vou perder, velho, mesmo assim. Nossa, Bedrill, mano. Mega Bedrill. Eu acho que não perde, não. Nossa, você tá com uma Mega Bedrill. Bora, Bora, Mega Bedrill. Bora. Ah, mas é um Articuno, né? Ah, mas é uma Mega Bedrill, velho. Um Articuno, mano. Olha, a gente tem um deduzo aqui, mano, cara. Nossa. Vai, você consegue. Vamos, Bedrill. Vamos, Bedrill. Vamos, Bedrill. Vamos, Bedrill. Nossa, eu tô tenso. Eu tô tenso. Tem, mano. Nossa, mano, mas o Articuno tá insano, velho. Calma doida, você já voa esse seu Articuno aí? Ih, cadê o Articuno? Aqui, aqui, aqui. O Articuno tá aqui, ó. O Articuno tá atrás, aqui, ó. Nossa, ele voltou ali do nada. Nossa. O Articuno não tá irritando. Aqui é o Articuno. Ah, ele tá sim. Agora tá, agora tá. Nossa, mano, o Articuno é insano, velho. Nossa, o Articuno tá insano, seu. Eu só entendi o porquê que ele teleportou ali do nada, tá ligado? É a velocidade. Ah, não faz sentido. Vamos lá. Ah, eu conheço esse, hein? Vamos, esse daí é meu príncipe, ele não perde. Ah. Eu falei que é o meu príncipe, não perde. Não me juro. Não, mas eu achei fácil, hein, mano. Achei fácil. Cadê, 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 cadê? Você quase perdeu. Você sabe que era. Quase perdeu. Ai, tô nervoso, seu 1. Eu ainda tô com dois pokémons aqui, velho. Eu tô nervoso, seu 1. Você já nervoso? Eu tô. Comprou o Fusca. Por quê? É, porque ele fica mais nervoso. O que que isso tem a ver, cara? Vai, compra e você vai entender. Pode crer, eu vou comprar um Fusca, seu 1. É sério, seu for preso. Eu ainda não tanquei eu. Eu ia atrás de um Xamando Shack. Não, que peraí, velho. Morou. Vamos lá, agora é eu contra a princesa, fi. Oh, louco. Cara, mano. Ai. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou tomar um pau. Mas é isso. Eu também acho. É a melhor coisa, mas eu tenho... Na verdade, seja de tomar, eu também acho. Dá nada. Toma. Vamos lá, vamos lá, Blastoise. O Blastoise é insano, fi. Vai, Starobat. Não, Blastoise é insano, não dá. Só os rouletes. Rouletes, Blastoise e Wins. Porque ele é insano. Executor? Não dá nada. Vai arrumar nada com o meu Blastoise mega treinado. Eu acho que esse executor aí ganhei, hein? Nossa. Depois de atacar. Descentei ele, descentei ele. Nossa, ele vai sentado. Caraca. Toma, meu Blastoisezão da guerra, fi. Esse daqui é o meu véi de guerra. Esse daqui é o meu primeiro. O mais bravo. Hã? Arthur, olha o que ela fez, Arthur. Rapidez. Me empreste esse Pokémon, depois eu quero montar nele. Vai, Ashdash. E esse Pidgey aqui, é de quem? Você consegue. Ai. O meu vai perder. Eu aceitei ele, eu aceitei ele. Eu aceitei ele. Nossa, o Rapidez tá lutando com o Pidgey e o... O... E o Blastoise ao mesmo tempo. O bichão massa. Tá bom, galera. Vencer os dois. Vencer os dois. Eu perdi o meu primeiro Pokémon. Ele tá insano. E agora eu vou soltar meu Poliwag. Vamos, Poliwag. Mostra o que que é ser insano. Vai, Capidez. Boa, boa. Eu tô bem. Isso até choveu aqui. Eu acho que agora eu vou usar o Egg level, hein, mano. Porque chuva com o Pokémon de água. Eu acho que não, hein. Eu sabia que não, porque o meu tava com... Tava com menos vida, tá? Eu perdi dois. Deixa eu só analisar esse Pokémon aqui. Beleza, Primeape. Vamos lá. Needle Queen, é a sua vez. Não, eu aceitei. Vamos, Needle Queen. Boa, Needle Queen. Tá, agora... Needle Queen, só tanque um pouco, Needle Queen. Eu tomo aqui pra você, ó. Vamos ver o que que vai ser. Aprende, Chris, aprende. Toma. Aprendeu? Aprende, valeu, Master. Vamos, Needle Queen. Vai, Cloubath. Mano. O que você consegue? Beleza, eu tô tenso. Boa, Needle Queen! Caraca, você é insano. Quais, Cloubath. Beleza, Needle Queen, tá ótimo. Eu já sabia, já sabia. Ele tava com pouca vida. Seu pokémon me atacou aqui. Tá. Ao total eu perdi três, ou seja, eu tenho quatro ainda. Quantos você tem? Vai, não sei, né? Contando. Você vai saber. Tá bom. Ô, Crazy, quando a batalha começa a me avisa aqui, eu vou sair aqui pra procurar um pokémon aqui por fora. Beleza. Porque aqui, aqui é uma vihama de savana, então não tem como aparecer um pokémon aqui aqui. Acabei de soltar meu raio-chu. Peraí, peraí, eu só quero chamar aqui, velho. Vamos, vamos. Você consegue, Cloubath. Vamos, Raio-chu. Seja insano, Raio-chu. Nossa, meu raio-chu amassou a paçoca, Raio-chu. Raio-chu ganhou? Não, perdeu. Amassou a paçoca, vamos. Que isso? Perdeu? Pronto. Boa, boa, boa. Ufa. Vem, Cloubath. Agora tá na sua hora. Eu acho que é o último dela e eu tô com três, velho. Vai, articuno. Vamos. Mas é um articuno, né? Esse é o problema. É um articuno no ar. Boa. Tá bom. Ela derrotou. Vamos soltar agora. Tá, eu soltei errado. Eu... Tá, eu soltei errado, mas eu não vou... Lutar com ele, não. Eu soltei errado. Eu sinto que estou tendo a vista privilegiada do ginásio. Tá tendo a vista privilegiada? Vamos lá. Vamos, Arcanine. Vai, articuno. O Arcanine... Mano, a missão do Arcanine é tirar a vida... Eu queria dar, articuno. Sua missão, Arcanine, é tirar a vida só pro Blastói... Boa. Pro Venossaur. Tá, agora vai ser o confronto final. Eu tô meio tenso, eu sou bem sincero. Vamos ver. Vamos. Vamos, vamos, Venossaur. Vamos, Venossaur. Não, Venossaur. Se você não atacar, você vai me complicar, né, Venossaur? Ô, Venossaur. Ataca aqui. Vai, Venossaur. Você tem um negócio de lutar pra ele? É o quê? Meu Venossaur não tá atacando. É tipo... Não, mas aí... Aí não rola, porra. Ô, Venossaur. Oxi, meu Venossaur bugou. O seu, Blastói... Já era, já era, já era. Não, meu Venossaur bugou, meu Venossaur bugou. Não, não, não é. Olha ele aqui. O Venossaur te abandonou. Ele... Oxe, ele amassou a paçoca. Isso sim, Venossaur. Calma aí, você já tá sofrendo ataque, Venossaur. Vai, Venossaur. Ô, ô, não. Mas olha isso aí. Ele tá tomando dano de ninguém. Ele tá tomando dano seu, seu 1. Eu sei, mano. Não, mas e aí? O que fazer com o Venossaur que eu não quero lutar? Ué, ele luta, né? Eu vou ter que trocar o Pokémon. Olha aqui. Chega aí, Venossaur. Vamos ver. Aê, agora tá tendo a luta. Finalmente, o Venoss... Então, né? Então, né? Não, você lembra do nosso acordo, né? Toma. E aí, Arthur? Ganhei a batalha e ganhei uma novinha, Arthur. Ganhei a insignia aleatória, mano. Ganhei a insignia. Agora eu tô tentando estudar física pra eu conseguir sair daqui. Muito obrigado, Venossaur. Muito obrigado. Você já deu a insignia pro meu amigo? Claro, eu fui o primeiro que eu consegui. Ah, pode crer, Arthur. Mas, ó. Só tem uma coisa pra falar pra você. Calma. Uma coisa pra falar pra você. Fica aqui. Não, não me bate. Não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, eu vou falar. Ó, não. Não, você tem que ficar quieto. Calma, você tem que ficar quieto. Não, é sério, é sério. Ó, calma. Luminei seu uso. Ó, calma. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É o treinador, é o treinador de ginásio. Chega aqui, eu quero te mostrar uma porada também. Não, 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 não. Chega aqui, eu quero te mostrar uma porada também, ó. Não, eu quero ver, ó. Esse daí é talaricagem. Você sabe o que é isso? Esse é talaricagem. O que, o que? Obrigado. É o pequenino. Ah, mas o treinador, antes de eu ir embora, você não quer bater um... Não, é sério, né? Isso aqui é... Não, calma. Você não quer bater um rolo no seu cloister, não, mano? Não, eu vou embora. Não, Arthur, isso é necessário bater um rolo, velho? Eu vou bater. Foi mal, eu não consigo. Eu quero muito um cloister. Eu te dou um flerion. Não, ó. Ó, calma lá, calma lá. Eu troco o cloister. O cloister. Não, você tá roubando meus pokémons! Não, não vale. Isso daí é eu que sou de Osasco. Eu que sou de Osasco, por favor. Isso daí é roubo, não é? Não, 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 ó. Ó, eu troco um vaipo me e um... Ó, dois pokémons. Eu troco um vaipo me e um jouto e um pelo cloister. Não. Dois pokémons. E esse é mega forte. Ele é feio, mas ele é forte. Não, ele é forte mesmo. Pra quem tá acompanhando a série sabe que ele é forte. Qual pokémon que você tá dando? O vaipo me e um jouto. Eu pergunto se ele é forte porque você tá querendo trocar ele por um. Porque eu tenho dois. Faz sentido. Então, já sei, então. Ó, eu tenho isso daqui. Legal o que você tem, né? Não, não. Fala aí, por favor. Eu vou ficar triste. Eu, 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 eu tô aqui. Eu tô ouvindo. Tipo assim, eu não tô aí vendo. Tô só ouvindo vocês falando e o pokémontinho. Não! Você lá me... Não. Ó, tô. Nada mais justo. Vem aqui, Nine Tales. Ai, Nine Tales. Muito obrigado por tudo que você proporcionou. Pelas batalhas que a gente já ganhou. Os ginásios que a gente conquistou. Agora é a vez de você conquistar o coração dessa linda moça. Que se você conquistar, eu conquisto também. É isso. Que isso? Toca aí. Toca aí. Muito obrigado pelo acordo, tá? Foi uma honra batalhar com você. E ganhar de você, tá? Foi uma honra. Eu venci a batalha, mas... A única batalha que eu quero vencer é a batalha do amor. Eu e você. Num jantar, sabe? Eu humilhei na batalha normal. Ô, Arthur. Você apoia, Arthur? Eu não apoio. Então, vou embora. É zoeira. Tchau, mocinha. Muecans. 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 É mentira. Caraca, muecans, mano. Você pegou muecans, Arthur? Tem dois aqui. Tem dois. Nossa, vou dar TP. Vou dar TP. Não, eu acabei de dar TP pra pessoa errada. Tem uma de pântano, velho. Olha aí. Caraca, eu acabei de muecans aqui. Nada. Pronto, eu tô chegando aí. Ali, ali. Tem uma ali na frente, ali. Ali pra lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, é mesmo um Eccans. Ele vira Arbok? Sim. Agora eu... Ah, capturei, capturei, capturei. Capturou? Vamos ver se eu pego o meu. Eu espero que não pegue. Nossa, Arthur. Eu espero que o amigo Arthur pegue o Pokémon dele, Arthur. Espero que você não pegue. Ah, claro. Porque tem que ser a diferença, né? Não. Eu tenho que pegar pra colecionar, ué. O equilíbrio de opiniões. Se você acha que eu tenho que pegar, eu acho que eu... Não, peguei, peguei. Independente, eu peguei. Eu peguei que eu acho que tivesse o Ghastly nessa sala e spawnaria por aqui também, hein. Você acha? É, isso aqui é bioma de pântano. Verdade, verdade. Mas é isso. Cadê você, Arthur? Eu tô... Ah, o Arthur tá longe, então eu vou encerrar o vídeo sozinho. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir desculpa a demora que teve pra sair esse episódio de Pokémon. Mas é porque o meu horário e o do Arthur não tava batendo. Toda culpa do Crazy essa demora, tá? Eu chamava ele todo... Nossa, eu vou ser mentira. Eu vou mostrar pin. Eu vou mostrar print. Que isso? Vai mostrar pin do quê? É nóis. Valeu, família. Fui. O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é, o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Tchau, tchau